No Vale do Aço, uma mulher de 41 anos foi presa pela Polícia Federal depois de provocar danos em uma agência bancária em Timóteo. A mulher tentou agredir a funcionária e jogou uma cadeira contra o vigilante, né? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra saber qual seria o motivo. O motivo dessa violência e ao mesmo tempo, Gisele, além da violência que foi o que a edição colocou aqui, eu coloquei a palavra fúria. Além da violência, qual o motivo dessa fúria, né? Pois é, Nico, o caso aconteceu desta forma. Esta mulher, de acordo com a ocorrência da Polícia Militar, primeiro, né? Porque a Polícia Militar foi chamada primeiro pra registrar esse boleto de ocorrência, a mulher chegou na agência bancária dizendo que a senha do cartão dela estava bloqueado. E aí ela pediu pra resolver o problema dela e, como de praxe, né? Da instituição bancária, a instituição pede um documento de identidade e a mulher disse que não tinha. E aí ela ficou muito nervosa, queria que o problema dela fosse solucionado, independente se ela estivesse ali com o documento ou não. E ela ficou bastante nervosa, né? Consta na ocorrência militar que ela tentou ali agredir a funcionária que estava na frente dela. E, neste momento, o vigilante patrimonial que trabalha nessa agência, ele tentou, né, apartar a confusão ali da mulher, tentou animar, é... tentou controlar os ânimos da mulher, mas foi quando ela pegou uma cadeira e jogou essa cadeira em direção ao vigilante. Mas essa cadeira acertou a divisória de acrílico e que ficou completamente destruída, né? Isso foi na área interna dessa agência, na Caixa Econômica Federal, em Timóteo. E, por causa disso, a Polícia Federal foi chamada por se tratar de uma autarquia da União, do Governo Federal. E aí a mulher foi encaminhada para a Polícia Federal e, olha só, tinha uma criança com ela. Essa criança, durante a confecção da ocorrência, teve que ficar sob os cuidados do Conselho Tutelar. E, caso confirmada a hipótese criminal, a mulher poderá responder por dano ao patrimônio público com pena que varia de seis meses a três anos de prisão, Nico. O povo anda nervoso, Gisele. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouquinho de paz, de tranquilidade. Na hora que der errado nas coisas, vamos respirar, contar até 10. Conta até 10 pra mim aí, Gisele, por favor. É isso aí. É isso aí. Passou a sua fúria. Já não vai me xingar mais. Já vai falar. Distinto apresentador. Dileto ser humano. Augusto notável. Ínclito comunicador. Não, se você falar na hora que você tá com raiva, você xinga a pessoa toda. É, gambar é o mínimo que a gente fala, né, Lamonier? Chama de tudo, né? Obrigado, viu, Gisele? O povo anda nervoso.